Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui recomendando para vocês o canal Trem Tube Da Claudia Eu gostei muito do banner do canal dela Ficou uma graça Ela joga muito bem games de Atari Eu realmente já assisti alguns vídeos Então, se você gosta de Atari Dá um pulinho no canal, visita Se possível, se inscreva e deixa o like Comenta, isso é muito importante E sucesso para você, Claudia Eu gosto muito dos seus vídeos Você é uma pessoa muito legal E eu gosto do seu jeito Gosto dessa forma de você gravar os vídeos Obrigada por você ter comentado nos vídeos do meu canal Aparecido nas lives, né? Quando tem, porque realmente eu estou até sem tempo de fazer live Mas agradeço muito Sua presença sempre Ela também já jogou o game aqui, ó Do desafio do Frostbite, né? Acabei de lançar no canal aí A minha participação aí Então é isso, pessoal Se inscrevam aí Deem essa força Agora eu vou deixar um trecho do vídeo do canal dela Então, o que que eu consigo fazer? É um joguinho que eu também gosto do Atari Chopper Command, né? Muito bacana esse jogo E ela jogou bem Eu estava aqui assistindo Logo mais eu vou comentar no vídeo Então é isso aí, pessoal Divulguem aí E até mais Interessante Aqui os tiros dos inimigos El science O que é isso aí?